Salve a igreja com a paz do Senhor, amém! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém! Como prova do tão grande amor E gravado no mar Aleluia! E que Ele passou E além de ti Perdoar os meus pecados Aleluia! Aleluia! E com autoridade Garante Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer Paltou pra minha vida Aleluia! 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 Cristo meu e meu Entre nós de outra vez Novamente eu posso adorar Deus que tem verdade Preparar de novo meu amor A Jesus eu creio em Teu Salvador Foi tão triste ver o meu olhar A dor que me surgia Aleluia! 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 Mas a cruz não conseguiu vencer, o autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu, entre nós e me outra vez Glória a Deus, novamente eu posso adorar, escrito em verdade Estará de novo meu amor, a Jesus meu rei, meu salvador Ele ressuscitou, vivo está outra vez Já podemos ao rei dos reis adorar Ele ressuscitou, vivo está outra vez Já podemos ao rei dos reis adorar Ele ressuscitou, vivo está outra vez Já podemos ao rei dos reis adorar Mas a cruz não conseguiu vencer, o autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu, entre nós e me outra vez Normalmente eu posso adorar, escrito em verdade É verdade, é verdade, é verdade Ele ressuscitou, vivo está outra vez Dei dar de novo meu amor, a Jesus meu rei, meu salvador Agradeço a oportunidade.